Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concursos de 2022. Essa é a nossa questão 91 aqui do nosso curso. Nós já vamos resolver a questão, mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é vooconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanha a leitura da questão de hoje que diz assim, são exemplos de dispositivos utilizados exclusivamente para entrada de dados em um computador, exceto letra A, mouse, letra B, scanner, letra C, teclado e a letra D, impressora. Pessoal, essa questão está falando sobre os chamados periféricos de entrada e saída. Saída, observa, os periféricos de entrada são aqueles que enviam dados para a CPU processar. Já os periféricos de saída são aqueles que recebem os dados que a CPU já processou. Existem também os periféricos de entrada e saída simultaneamente, que são aqueles que enviam dados para a CPU processar, mas também são utilizados para receber dados que a CPU já processou. Lembrando que a CPU é a unidade central de processamento, é o processador do computador. Então vamos a alguns exemplos que a questão pede. Se a gente pegar o mouse, por exemplo, pessoal, o que vocês acham? Ele é um periférico de entrada ou saída? O mouse é um periférico de entrada de dados, porque no momento que eu movimento o mouse na superfície, se eu clico em algum botão do mouse, eu estou enviando informações para a CPU processar. Estou enviando informações desse movimento, enviando informações desse clique. Por isso que o mouse é considerado um periférico de entrada de dados. Vamos a outro exemplo que a questão pede, o scanner. Quando eu coloco uma imagem ou um documento no scanner, eu estou enviando dados e informações para a CPU processar. Num processo que o scanner chama de digitalização, onde ele vai fazer um rastreamento daquela imagem, um rastreamento daquele documento, e vai enviar essas informações para a CPU processar. Por isso que o scanner é considerado um periférico de entrada de dados também, porque ele envia dados dessa imagem, desse documento para a CPU processar. E vamos continuar. O teclado do computador, pessoal, quando a gente digita algo no teclado, nós também estamos enviando dados desta digitação para a CPU processar. Portanto, se o teclado é usado para enviar dados e informações das teclas que digitamos aí no teclado para a CPU processar, o teclado também é considerado um periférico de entrada de dados. Agora, olha o exemplo que eu tenho aqui para vocês. Uma impressora. Pessoal, tem que cuidar muito aí a historinha da impressora, e eu vou explicar por quê. Inclusive, aqui eu trouxe uma impressora multifuncional, certo? Se uma questão de prova coloca só impressora, não coloca impressora multifuncional, só impressora, só impressora é só periférico de saída. Porque se está imprimindo é porque já processou. É porque aqueles dados já foram processados. Quer dizer, se está dando saída aos dados que já foram processados na forma de impressão. Por isso que a princípio, quando uma questão de só impressora, dizendo só impressora, é só periférico de saída de dados. Agora, se uma questão indicar impressora multifuncional, que é esse exemplo que eu tenho para vocês, uma impressora multifuncional, além de ter a parte impressora, que é periférico de saída, numa impressora multifuncional também tem a parte scanner, que é periférico de entrada. Portanto, uma impressora chamada de multifuncional é aquela que realiza a entrada através da parte scanner e a saída através da parte impressora. Por isso que uma impressora multifuncional é periférico de entrada e saída simultaneamente. Mas cuida, se for só impressora na questão, é só periférico de saída. Para ser periférico de entrada e saída, tem que dizer impressora multifuncional. Aí sim seria periférico de entrada e saída. Mas sendo só impressora, é só periférico de saída. Bem, com essas explicações podemos voltar na questão que pedia. São exemplos de dispositivos utilizados exclusivamente para entrada de dados em um computador, exceto. Quer dizer, desses aqui, pessoal, está dizendo que são periféricos somente de entrada, que só fazem entrada, exceto um. Vamos ver. Mouse. Mouse é periférico somente de entrada, exclusivamente para entrada, tá certo. Scanner. Scanner também é periférico exclusivamente de entrada. O teclado. O teclado também é periférico exclusivamente de entrada. Agora, quando diz impressora, que é o que está ali na letra D, é o exceto da história. Por quê? Porque quando nós dizemos só impressora, impressora é somente de saída. Impressora é um periférico de saída, porque se está imprimindo, é porque esses dados já foram processados, então está dando a saída dos dados que já foram processados pela CPU. Portanto, aqui a nossa resposta dessa questão é a letra D de Dinamarca, a impressora, que é o exceto dessa historinha, porque mouse, scanner e teclado são, de fato, exclusivamente de entrada. E a impressora, quando é só impressora, é periférico de saída, e por isso ele é o exceto e a resposta desta nossa questão, na letra D de Dinamarca. Certo, pessoal? Era isso, mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando, pessoal, adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito dos nossos cursos de informática para concursos. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!